Quem somos? Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, os brancos e os negros. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil e trouxeram seus hábitos e costumes, que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Então, com os antepassados indígenas, africanos, europeus e asiáticos, o brasileiro tem no seu DNA uma imensa e complexa mistura. Provavelmente, o Brasil é o país com o maior miscigenação no mundo. Então, agora vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma árvore genealógica. Eu vou deixar como exemplo aqui a minha e aí eu fico aguardando vocês me enviarem a de vocês também. Um abraço! Bom, aqui estou eu. Eu estou aqui, Cíntia e aqui está minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai se casaram e tiveram três filhas, a Cátia, a Cristina e eu. Eu casei com o Márcio e tive a Yasmin e a Estela. O meu pai, a mãe dele se chamava Maria e o pai Emanuel. Eles se casaram e tiveram sete filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Família grande? Nem tanto. Vamos ver aqui, ó. A minha mãe, o pai dela era o Francisco e a mãe dela era a Geralda. Olha, nem coube aqui no papel, ó. A minha avó, Geralda, e o meu avô, Francisco, meus avós maternos, ou parte da minha mãe, olha quantos filhos eles tiveram. Doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Família grande, né? Aqui, a minha avó, Geralda, e o meu avô, Francisco, eu não sei o nome dos pais do meu avô, que no caso eram os meus bisavós, e também não sei o nome do pai e da mãe da minha avó, Geralda. Aqui também não sei. De repente, perguntando minha mãe, e meus tios aqui, eles vão saber responder, mas também não sei quantos filhos aqui no total tiveram, né? Então, aqui essa árvore genealógica, a gente consegue ver. Aqui, ó, minha avó Maria e meu avô Emanuel, eles dois, eles se casaram lá em Portugal, e lá eles tiveram a minha tia, Hitora. Vieram de navio pra cá, e aqui eles tiveram esses outros seis filhos. Agora aqui, o meu avô Francisco e a minha avó Geralda, eles eram de Minas, de Minas Gerais, todos dois. Mas é o que a gente sabe que tem também descendentes de índios, né? Pra cá, eu não conheço o nome. E aí a gente vê aqui, né, tô aqui. Quem sou eu, né? Eu sou brasileira. Mistura, né? Essa miscigenação, essa mistura de todas essas pessoas aqui. E aí fica o desafio pra vocês também tentarem fazer de vocês. É legal porque a gente vai colocando, e aqui, ó, se eu fosse colocar aqui, é porque não deu no papel. O meu tio que casou com a minha tia tiveram dois filhos. Aqui meu tio casou com uma outra tia, tiveram três filhos. Aqui tiveram cinco. Aqui tiveram três. Aqui tiveram três. Aqui essa tia não teve filho. Mas, assim, os filhos deles, dos meus tios, são os meus primos, né? Aqui, então, nossa, por parte da minha mãe, que tiveram doze filhos, não tem muito, porque cada um, cada um aqui, a minha mãe teve três. Esse meu tio, três. Essa minha tia, três. Aqui dois filhos. Aqui quatro filhos. Dois filhos. Essa minha tia Eva, se eu não me engano, acho que teve cinco, se eu não me engano. Então, assim, é uma família bem grande, né? E é legal, família grande, né? A gente se reúne, faz festa, se encontra, é muito legal. Então, eu quero ver de vocês também. Faz aí, tenta fazer, colocar no papel. Se não, der cola, assim, ó, um do lado do outro. Tenta fazer pra vocês descobrirem também, aí, os antepassados de vocês. Tá bom? Ficou aguardando. E aí, os antepassados de vocês,